Ritual de benzimentos Se você nunca se submeteu a um benzimento, certamente já ouviu seus pais, avós ou ainda qualquer outro familiar, principalmente do interior do país, comentando sobre o ritual do benzimento. O benzimento é uma prática milenar, passada de geração em geração, traz toda a sabedoria da nossa ancestralidade. Saiba que cientistas, biólogos, biopatologistas, terapeutolística, benzedeiras, curandeiras, praticam a cura através do benzer, do ato de benzer, que vem ser o ato de abençoar. Os benzimentos têm a missão de acalentar as dores físicas, as dores emocionais e as dores espirituais de quem deseja ser benzido. Isso acontece através do carinho, do amor, das palavras, de conforto e da conexão com Deus independente da religião. O benzimento promete ser capaz de curar doenças, limpar cargas densas e negativas, e mais que tudo, oferecer acolhimento para tristezas e mágoas. O ritual do benzimento passa por quatro etapas. Etapa 1 É a oração, oração própria do benzedeiro, ou que tem sido passado para ele de geração em geração. A pessoa que vai benzer tem a sua oração própria, que ele aprendeu, que lhe foi passado e ensinado, e onde ele aplica toda a fé dele no ato de benzer. A segunda etapa do ritual, na maioria das vezes, é o sinal da cruz. Etapa 3 Número místico Recebido pelo benzedeiro através da intuição. Etapa 4 Ferramenta Há várias, como barbante, ramo de erva, carvão em brasa, faca, tesoura, entre outros. O benzimento é a luz, usado de acordo com a condição a ser benzida. Qualquer pessoa pode ser benzida. Talvez não seja curada, mas com toda certeza irá compreender melhor suas dores e saber escolher com mais clareza o caminho para tratar. Benzimento é a luz, a luz que a pessoa precisa. Um benzedeiro sempre vai ter uma palavra de alívio, uma palavra de consolo, orientador. Ele conhece as dores humanas, as dores físicas, as dores emocionais, as dores da alma. O benzedeiro ou benzedeira deve ser muito conectado com a espiritualidade. Quando a pessoa é acometida por alguma doença e acredita que o benzedeiro passa a ser um caminho para a cura, sugere-se repetir o processo sempre que necessário, o mesmo indicado para alguém que se sente com o corpo carregado. Mas é importante ter em mente que na vida podemos nos blindar com confiança e pensamentos positivos, para que não sejamos totalmente dependentes de benzimentos e rituais, a fim de seguirmos nossas vidas em total confiança e fé. O benzimento pode, inclusive, ser feito à distância, algo inpensável, até algumas décadas atrás. Nesse caso, é feito através de uma peça de roupa da pessoa a ser benzida, ou de seus dados escritos em papel, ou simplesmente digitados na tela do seu computador, do seu tablet, do seu telefone. Deus sabe quem somos e apenas precisa do benzedeiro para promover esse entendimento e conexão. A contrapartida de cada um é relativamente pequena. Valorizar e confiar no ato. A desconfiança ou a ingratidão interrompe o processo de cura. Quando se fala em pagar ou não, um benzimento é um tema de bastante discussão, um tema polêmico. Alguns alegam que este ato, este ritual não deveria ser cobrado. Antigamente, o benzedeiro recebia doações de quem o procurava. Existe uma diferença entre cobrar por algo e valorizar algo. O trabalho dos benzedeiros, no passado, sempre foi muito valorizado. As pessoas da comunidade os idolatravam e, em cada atendimento, levavam algo em troca. Antigamente, levavam-se para os benzedeiros, galinha, porco, vaca, ovos, leites, tecidos, sal, ouro, eram presentes comuns. Hoje, nossa moeda de troca é outra e passamos a enxergar o dinheiro como algo negativo, sendo que dinheiro é apenas dinheiro e que tudo aquele que coloca o seu dom a serviço é merecedor de uma vida abundante. O benzimento é um ato ancestral e milenar praticado em diversas culturas, dentro das mais variadas religiões. É possível encontrar entre os ciganos, indígenas, africanos, puícas, entre os italianos, portugueses, que chamavam de benzimento de endireita, como forma de endireitar as pessoas que não estão bem. Porém, o ato de benzer mudou com o passar dos anos, sobretudo no que diz respeito ao entendimento das doenças. Hoje em dia, os benzedeiros têm acesso a mais informações e saberes aprofundados sobre várias doenças. Os anos passaram e mais doenças foram desvendadas. É preciso uma alma de benzedeiro e um conhecimento sempre atualizado. Adote o hábito de abençoar sua família, seus animais, suas plantas, seus objetos. Realize o alto benzer mudanças em sua vida. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco, que aceitaram o chamado, o convite para esta jornada do benzimento. Ainda convido aqueles que não são inscrito, que se inscrevam no nosso canal e se gostou, compartilhem este vídeo, deixem o like e comentem se gostou. Deixem o comentário que iremos responder a todos os comentários. Envio a todos muitas bênçãos e os aguardo no próximo vídeo. Abraços no coração.